Nesta ronda policial, tragédia, acidente em rodovia deixa três vítimas fatais, entre elas um recém-nascido. A família tinha acabado de sair da maternidade quando o carro em que estavam chocou-se contra um caminhão que seguia no sentido contrário. Um trágico acidente de trânsito destruiu uma família na tarde desta segunda-feira, na rodovia entre Jabuticabau e Pradópolis, a 75 quilômetros de Araraquara. Segundo apurado, uma família tinha acabado de sair da maternidade e seguia no sentido Jabuticabau-Pradópolis, quando o carro em que estava, um Volkswagen Fusca, bateu de frente contra um caminhão Volkswagen 13-180, que transitava no sentido contrário. No veículo estava um homem, morador de Pradópolis, uma mulher e um recém-nascido, que não resistiram aos ferimentos e morreram. O motorista do caminhão nada sofreu. Homem morre atropelado a empurrar carro quebrado na rodovia Washington Luiz. Cena chocante. Foi a esposa da vítima presenciar o ocorrido nesta terça-feira, no meio da noite. Um homem de 52 anos morreu atropelado na noite desta terça-feira, na rodovia Washington Luiz, entre Baté e São Carlos. Segundo informações obtidas no local, Joab da Silva conduziu um chevette com destino a São Carlos, quando o veículo apresentou problemas mecânicos. Ele desceu e passou a empurrar o carro, momento em que foi atropelado por um caminhão. O SAMU, corpo de bombeiros e concessionária estiveram no local. No entanto, Joab não resistiu aos ferimentos e morreu na pista. A morte foi presenciada pela esposa, que estava no automóvel, e nada sofreu. O chevette da vítima também foi atingido pelo caminhão, que foi parar do lado da pista. O corpo de Joab foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de São Carlos e a fatalidade registrada pela Polícia Militar Rodoviária no plantão policial. Informações que a gente agradece e colaboração de São Carlos agora. Acusado por morte no OITIS, policial militar foi absolvido por 7 a 0 em júri popular nesta terça-feira. Em um júri popular formado por cinco mulheres e dois homens, um policial de Araraquara foi absolvido nesta terça-feira por 7 a 0. O julgamento começou por volta das 10 horas e 30 minutos, perdurando até 16 horas. Ocorreu no fórum o juiz Macedo Couto, sendo julgado por homicídio, em curso, portanto, no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. De acordo com um processo formado por mais de 400 páginas, na época, quatro anos atrás, o caso foi registrado como violência doméstica, homicídio, lesão corporal, ameaça e vias de fato. O policial, ao atender a uma ação de violência doméstica, foi atacado por William Rodrigues Ferreira, que hoje estaria com 35 anos de idade. A ocorrência foi registrada no condomínio residencial dos Oitis, que está localizado na Avenida Pedro José Larroca, onde William, embriagado, discutia com a esposa. Acionada por vizinhos, a polícia militar foi para dar atendimento ao caso e lá chegando houve a tentativa de um dos policiais impedir que a mulher continuasse sendo agredida. William ficou irritado com a presença da polícia e tentou desarmar um deles naquela noite de 5 de janeiro de 2018, não conseguindo, desferiu um murro no rosto militar que foi ao chão, correndo nova e investida, com o PM sacando a arma e disparando por duas vezes. Um dos projéteis atingiu o abdômen do agressor que veio a falecer pouco depois. O irmão de William apareceu em seguida e, com populares, passaram a hostilizar os policiais, que então utilizaram bombas de gás para dispersar o grupo. Houve ainda a solicitação de reforço para evitar aglomeração e agressão aos militares. Por conta da morte do tratorista, o militar se transformou em réu, levando-o a interpor um julgamento anteriormente no Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo para tanto que agira em legítima defesa, havendo contestação por parte dos desembargadores, que alegaram que a vítima estava embriagada e desarmada, tendo dificuldade sua defesa. Diante deste cenário, o PM foi levado a julgamento nesta terça-feira e, de acordo com a decisão, as declarações das testemunhas que acusavam o PM foram contraditórias, argumentos não convincentes para declarar o culpado, acontecendo então a sua absolvição por 7 a 0. Estes foram os informes da Ronda Policial.